Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está me assistindo, espero que você esteja bem. Sou o Rogério Lima, proprietário aqui da Kip Cross Hobby Modelismo, loja de modelismo do interior paulista. Estamos na cidade de Sumaré, tá? Próximo de Campinas, Hortolândia, Montemor, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara e assim por diante, tá? Estou passando aqui nesse breve vídeo para mostrar para vocês um produto, né? Ou uma dupla de produtos que a gente vem oferecendo para alguns clientes. Esse produto é o conjunto de torres, tá? Para fazer a conversão desse bugui aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Um bugui, ó, conhecido de todo mundo aí, HSP, Rimoto, Red Cat e assim por diante. Carrinho bem famoso já, né? E bem conhecido na área. Eu venho fazendo algumas conversões para elétrico e dessas conversões saiu esse produto aqui, que são duas torres, que a gente utiliza para fazer a conversão dele de bugui para a Fusca, que é o Fuscão da Kip Cross, ou para a Dodge Ram, que é a mais recente. Vou mostrar para vocês aqui o meu. Esse aqui é a minha Dodge Ram. Era um buguinho daquela, acredite ou não, tá? E agora vou mostrar para vocês aqui o que é feito, tá? Para fazer essa conversão. Então, entrou com a gente aqui, ó. Está aí o carro. Como eu disse para vocês, é o mesmo chassi. O que mudou? A gente tirou, né? Removeu o aerofólio traseiro ali. E a conversão aconteceu aqui, né? A gente fez a conversão aqui. Ainda falta colocar o suporte da bateria e fazer mais alguns ajustes, mas esse carro aqui já anda. E sim, pessoal, ele está com o motor de aeromodelo aqui, tá? Fez essa gambiarra aqui, mas funciona muito bem. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, tem as duas torres colocadas já, tá? Eram iguais a essas. Elas são feitas na impressão 3D. E, ó, são colocadas diretamente, diretamente, na torre frontal e traseira do carrinho. Aproveitando aqui, ó, as furações originais. Nesse cara aqui, o que eu fiz, ó? Eu coloquei um parafuso passante, passante, allen, tá? Com rosca fina, atravessando a peça impressa, a torre e prendendo o suporte dos amortecedores aqui. Mas nada impediria eu de colocar um parafuso original aqui, ó, prendendo o suporte do amortecedor e prendido a torre com uma porquinha e um outro parafuso avulso do outro lado. Nessa posição aqui eu gostei que ficou clean. Ficou um negócio prático, ó, e muito simples. Então é só chegar e fazer. Aí eu fiz o ajuste aqui, coloquei esses batentinhos aqui para ajustar a altura da bolha, mas poderia ter colocado só o grampo, sem problemas. Coloquei isso aqui para proteção aqui, mas, enfim, isso aqui não acompanha, ainda não tem isso para vender. Preciso ver se eu consegui imprimir na 3D aqui. Mas, enfim, ó, produtinho legal, faz o serviço. E aí eu posso te oferecer, então, além dos suportes, a bolha do Fudon ou a bolha do Fuscão. Beleza? O negócio serve e fica maravilhoso, cara. O negócio é que eu não tenho o Fuscão aqui para mostrar para vocês. Mas aí, ó, sem gambiarra, sem estresse, sem dor de cabeça. Beleza? Espero aí que tenham gostado. Fiquem com Deus, bora queimar nitro, bora derreter as lipo. Galera, valeu, até mais. Tchau, tchau.